Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa E com a maior satisfação, eu vou conversar aqui com a Cida Valente Ela que é dona da Valentina, que hoje está celebrando um ano de atividades Hoje está lançando a coleção Outono e Inverno Uma noite até muito peculiar, que caiu uma chuva bem de outono mesmo Mas a chuva não impediu que viessem todos os amigos, amigas, clientes, colaboradores Todo mundo aqui numa noite especialista, uma passarela ali montada aqui no Boulevard Para que ela possa apresentar essa nova coleção E que história legal, você há muito tempo que alimentava esse desejo, esse sonho de ter uma boutique Morou fora, não é Cida? Morou fora há três anos Três anos nos Estados Unidos Isso, três anos nos Estados Unidos Mas foi lá o que? Para aprender um pouco mais? Para estudar moda? Estudava, trabalhava, ficava de olho em tudo Mas sempre com o objetivo de voltar para cá e abrir uma loja? Isso, sempre com esse objetivo Sempre, foi dentro de muitos anos Quanto tempo você acalentou esse desejo, esse sonho? Sete anos Sete anos? Eu sentia falta daqui do Guarujá, uma loja com roupas diferenciadas Para ir para uma festa, um casamento Aí ia para Santos, chega lá e não encontrava Queria voltar para o Guarujá Chegava que acabava comprando coisas que eu não queria Só para sentir outra coisa Tem que comprar, né? Tem que comprar, tem que ter uma roupinha nova para sair Mulher, você sabe Aí, ficava satisfeita Eu quero atingir esse público que não precisa sair daqui para ir para Santos, para São Paulo E pelo que a gente tem conversado com as pessoas que vieram aqui te prestigiar Uma das coisas fundamentais para o sucesso do negócio é você fidelizar a cliente No teu caso, a cliente mesmo Aliás, a cliente e o cliente também Porque os homens podem vir aqui comprar para suas esposas, namoradas, irmãs, mães, né? Enfim, a fidelização me parece que é uma coisa que você tem conseguido atingir bastante Quem vem e compra acaba virando cliente Acaba virando cliente e amigo, né? É, né? Sempre assim É, né? Me fala as marcas que você trabalha, algumas das principais Trabalho com a Romaria de Belo Horizonte Sim A Graf Sim A Aldia Rabelo são as tops de Belo Horizonte Do Sul tem a Banabana Banabana, é de Santa Catarina, né? É de Santa Catarina e a Viber A Viber, a Viber do Sul também É do Sul também São duas do Sul e... Aliás, deixa eu colocar Vou dar uma saídinha Vou dar uma saídinha do nosso universo aqui da Valentini Deixa eu colocar um ensaio que foi feito pela Viber Com duas modelos que quem olha parecem irmãs gêmeas, né? Que é exatamente a coleção Outono e Inverno, né? Que algumas dessas peças estão sendo hoje apresentadas aqui pela Sida Duas modelos, a Patrícia e a Regina Duas modelos que, sabe, parecem gêmeas Mas nem irmãs são E aí ali passou uma mensagem muito legal Que diz o seguinte As mulheres podem ser iguais ou parecidas Mas o look dela, jamais, né? Jamais Não, não, não Não é? Tem uma mulher que encontra outra com a mesma roupa Isso, não Aqui tem que ter esse cuidado Principalmente aqui no Guarujá Vai na festa Por isso que eu não gosto de... Comprar em grande quantidade do mesmo modelo Não, não, não Né? É, tá aqui tem que ser Uma coisa interessante de dizer, né? É o fato de você ter uma versatilidade muito grande aqui Não são só peças pra determinada ocasião Não são só peças pra festa Ou só peças casuais Ou só peças pro dia a dia Tem acessórios Tem peças pra todos os eventos Meu sonho era sempre esse Um mix É O casual, o chic, a festa Aham Uma executiva pra sair trabalhar Vou trabalhar com a Morena Rosa agora também Morena Rosa, calçados inclusive, né? Calçados, calçados Morena Rosa, calçados E isso facilita demais a vida da mulher Porque ela vem aqui Aí ela coloca uma determinada roupa, né? Um determinado look E aí ela já prova com determinado acessório Com um colar, com um brinco Ela já vê se tá também, não é? Combinando com a bolsa Aí ela vê o sapato Isso facilita muito, né? Muito, muito, muito Porque eu tinha essa dificuldade Por isso que eu visei essa... Esse formato, né? Esse formato Eu tinha... Eu chegava no lugar Agora o sapato E o marido atrás, né? É verdade E aí vai procurar o sapato Era aquela luta Agora vai ter tudo... No mesmo local Já tem tudo no mesmo local Como é que foi a seleção aí de peças De looks, de acessórios Pra organizar esse desfile? É o primeiro desfile que você faz? É o primeiro, é o primeiro É o primeiro de muitos, se Deus quiser, né? Como é que foi? Se quem te ajudou a tua sobrinha Quantas peças e quantos looks filando hoje aí? A assessoria, né? Da Sônia Teixeira Ela é a minha assessora Ela que produziu tudo A minha sobrinha Foram as duas que separaram todos os looks E quantos looks aproximadamente? Quantos modelos? Sônia? Tem 10 modelos 60 looks Isso Olha, gente Antes de começar aqui o bate-papo com a Diane Tamboruj Ela me autorizou, não é? A revelar esse carinho, não é? Esse comprometimento de amizade De cliente que ela tem Aqui com a Valentini, né? Com a Cida Valente Que é a dona da Valentini Tá com o ombro deslocado Praticamente quebrado Quebrei, sim Mas eu não podia deixar de prestigiar a minha amiga, né? Que coisa! Tirei a tipóia Eu não tenho obedecido muito Tirei a tipóia Já tá mandando o recado pro médico, né? Já, tirei a tipóia Doutor Marcos, me perdoe Eu tirei a tipóia E vim prestigiar a minha amiga Porque ela é demais É? É A que ponto chega a vaidade feminina, não é? Ela vira aqui Mostra, como eu disse A amizade O carinho que ela tem, né? De não poder ser Não poder estar ausente Desse evento aqui Mas Por que não veio com a tipóia e tudo? Não dá, né? Sabe por quê? Com esse look da Valentini Como é que eu ia usar uma tipóia azul marinho? Vamos mostrar, então O look da Valentini Que ela veio, né? Você compra aqui com a Sida Desde que ela inaugurou Um ano atrás, aproximadamente? Eu praticamente não saio daqui Jura? É Mas por quê? Você já tinha essa amizade com a Sida? Ou é porque você realmente se identificou Com o estilo de roupa que ela vende De acessórios? Eu sei exatamente como te explicar A Sida Ela é amiga pessoal da família É uma amiga que eu sempre gostei do estilo dela Quando ela abriu a loja Eu falei, não, é aqui que a gente vai ficar É, né? Não, a Sida é uma pessoa muito querida Realmente era amiga pessoal de toda a família Tamború E nós gostamos do estilo dela E privilegiar ela nesse desfile da nova coleção Da nova coleção E comemoração de um ano Isso De muito sucesso E evidentemente agrada o maridão O Valdir também Que não é? Olha, que foi prefeito aqui do Guarujá Pessoal da empresa Bem sucedida aqui da região É muito bom a gente ver uma loja Que iniciou atividades há um ano Ou seja, em pleno furacão da crise E que está crescendo desse jeito E que investe Que está fazendo um belo desfile Chamando muita gente para participar Que traz marcas diferentes Que realmente não se importa com essa coisa do que falam Olha, está tendo crise, não dá e tal Vai em frente, luta e vence Olha, eu vou dizer uma coisa para você Realmente, a crise atingiu todo o país Sim Mas você vê que com a quantidade de amigos que a Cida tem Você vê todo mundo aí fora esperando para assistir o desfile E ver toda a coleção que ela tem Então, quem tem amigo Não tem... A crise realmente existe Quem tem amigo, tem talento, tem competência Tem talento, competência A coleção dela está maravilhosa E ela tem muito bom gosto, viu? É, né? Muito bom gosto A gente chega aqui e sai com medo Eventos de sucesso aqui no Guarujá Tem que ter a presença desse moço aqui Nosso Roberto, Roberto Herr Ele que está sempre participando, né? Dos grandes eventos E eu estava comentando com a Cida Que você teve um espaço aqui menor, né? E daqui foi um momento marcante Para você crescer, né, Roberto? É, toda a minha história começou aqui, de fato Do lado, né? Na Baixada, né? Na Baixada começou aqui, né? É, então, São Paulo não Mas eu falo assim, São Paulo Mas assim, começou aqui do lado da Valentina Pequenininho, duas cadeirinhas Agora está lá onde eu estou É Começou com quantos colaboradores, Roberto? Lembra? Dois Dois? Você e mais dois? Eu e mais outro Ah, dois? Era você e mais dois? É, eu e outro E uma manicure, então Três no caso, né? Três, então Você e mais dois Isso, isso, isso Hoje tem Trinta Trinta pessoas E trinta Que não param um minuto sequer E assim, não é que não param no sábado Que é o dia mais forte, né? De salão Não param dia nenhum, né, Roberto? Não, hoje eu Então, eu cheguei aqui agora Correndo Vim Do jeito que eu saí do salão Vim pra cá Por causa da Valentina Valentina é Amiga, cliente De um extremo bom gosto Verdade Olha o que ela montou aqui na cidade, né? Acho que a cidade tava precisando de uma loja como essa E ousada, né, Roberto? Montou uma baita, uma passarela aqui Sim 60 looks na passarela Te deu trabalho, hein? De cabelo e maquiagem E deu sair de lá agora do salão Eu tava com elas, todas elas As modelos dela E sim Deu trabalho, mas um trabalho gratificante, né, Pedro? Gratificante Mulher bonita Aliás Mulher bonita não me dá trabalho É verdade Te dá satisfação Satisfação, sabe? Só eu complemento Roberto, é, só eu complemento Roberto, me diga uma coisa Vocês fizeram Estou enganado Vocês fizeram um evento juntos Beneficente Você e a Cida Valente Vocês fizeram uma coisa pra Eu ouvi dizer que fizeram uma coisa pra Pessoas mais necessitadas Não sei se idosos Sim, então É... Fizemos, sim Fizemos Acho que faz o que? Eu, a Sônia Teixeira A Cris O Tiago O pessoal do Roberto, né? A Sorridência também Participou disso aí Acho que a cidade também Acho que a gente junto Chega em algum lugar, né, Pedro? Então, o lado carente da cidade Eu fechei o salão na segunda-feira E atendi o lado carente da cidade Eu tenho dia de folga, normalmente, né? Segunda-feira E você se compõe Eu não tenho dia de folga Ah, não fecha, então? Eu nunca folgo, Pedro Todo salão do Brasil e no mundo Tem a segunda-feira de folga Você não? Então, folga, vai Eu não paro, né, Pedro? A gente não para Não, não para A gente trabalha, trabalha E eu gosto disso E agora é a hora de bater um papinho com a Sônia Teixeira Ela que é jornalista Estamos comemorando hoje o dia Da nossa profissão, né? Do jornalista Nós temos aí a Sônia Como uma pessoa que agita demais Em especial aqui o Guarujá É consultora É apresentadora É organizadora de eventos É promoter E é amiga de todo mundo Que bom isso, né? Gostoso ver uma loja Completando um ano E fazendo esse sucesso, né, Sônia? Não é? É bem bacana Principalmente, Pedro Porque faltava em Guarujá Uma loja com esse estilo de roupa É, né? Tá bom que uma loja Precisa ter vários estilos Dentro da mesma loja Sim Mas você tem que ter variedade Uhum E você percebe aqui E bom gosto em todos os estilos Ela tem, né? Todos os estilos E uma roupa que não vem de São Paulo Que a maioria do que a gente tem no Guarujá É São Paulo É, que tá mais pertinho, né? Então ela acaba ficando meio uniforme, sabe? É, é verdade Muda o modelo Mas a modelagem é a mesma Aquela coisa de quem entende de roupa Sabe que vem do mesmo lugar Ela não, né? Ela garimpou empresas de Minas Gerais Minas Gerais É um grande centro de moda nacional, né? Garimpou também empresas de Santa Catarina, né? Do sul do país Isso Enfim, trouxe marcas que são diferentes Que muita boa parte da elas São exclusivas aqui dela, né? Exatamente E ela é muito ousada Porque em geral você compra Pelo menos duas grades Ou três grades e ganha, né? Na negociação você ganha Então ela prefere não ganhar, né? Nessa negociação E trazer menos peças Sim A cidade é pequena, né? Então você traz uma festa mega diferente É Fatalmente as pessoas vão se encontrar Aliás, olha Por falar em se encontrar E por falar em eventos, né? Meu amigo Júlio Teixeira Da Cap Eventos Já me ligou E disse que este ano, né? Com o novo prefeito Volta a sumando Nós teremos aí Uma grande festa Para celebrar o aniversário De novo já Está sabendo? Maravilhosa Como há muito tempo A gente não vê Muita mulher vai sair vestida daqui Para ir para a festa Muita mulher já está pedindo Para se trazer vestido de festa É, né? A BIE É a noite, né, Pedro? É, vai ser uma festa Você diz Pedro, desmoque Eu hoje estou lá desmoque Para o homem é muito fácil Para o desmoque é acabou, né? Agora as mulheres têm que... Né? É o desfile do ano, né? É É o desfile Guarujá está precisando É Até para resgatar, né? Porque essa última administração Foram oito anos Sem comemoração E não tinham que comemorar mesmo É, né? Então... E é legal que resgata assim O amor, o carinho das pessoas Para a cidade onde elas moram, né? Sem dúvida Não, e mexe o mercado inteiro Pedro Não é só roupa Cabelereiros, roupas Roupas Calçados Né? Não, até dermatologistas É Sabe? A coisa começa Olha, tenho certeza que essa nossa Participação aqui No desfile da Valentina É Abre, né? Um novo momento para o Guarujá A gente vindo aqui já percebe que O empresário está mais entusiasmado A investir A cidade está inspirando uma atmosfera, né? De mais otimismo E é isso Isso é fundamental para a cidade crescer E quem quer fazer sucesso Tem que chamar Pedro, né? Tem que ser, né? Sabe minha amiga É verdade, é verdade Sem divulgação E a gente que trabalha com comunicação sabe É Sem divulgação você não vai no lugar nenhum Não adianta você investir Fazer uma loja linda Ter uma coleção maravilhosa E ninguém sabe Você e seu amor E seu amor E seu amor Don't feel the same Yeah No, I can't say this You made me feel so alive No, I can't say this Gave me every breath I need to smile No, I can't say this Help me through all those tears That'd be fine Oh, no Oh, I can't say this Every single day I can't say this